União Europeia apoia o orçamento milhão do Arresim para o município Dili, o de reeleprevenção para o risco de desastres Iramota, Maloa. Projeito de implementação, Rússia, agência Mercy Corps e Timor-Leste. Embaixador União Europeia, Ramoto com a autoridade do município Dili, agência Mercy Corps, lança o programa de proteção ambiental, o de laberar o risco de desastres Iramota, Maloa. Embaixador União Europeia e Timor-Leste, Andréu Jacob Sateten, apoio para a Mota Maloa também para o risco de desastres Iramota, e o impacto da economia do povo Iramota, Maloa. O objetivo do projeto é a regeneração da área Maloa. E a área Maloa, basic Mota Maloa, existe problema com inundação, sim, a área é uma inundação importante para nós. Existe potencial para a economia, existe potencial para eliminar o risco, e o projeto é o município, o município, o socialidade civil local. Administrador município Dili, Gaspar Soares Sateten, apoio na Rússia União Europeia. Mas bem, se dá o que identifica o programa específico para implementar Iramota, Maloa. Mas bem, se serviço muito com a agência Mercy Corps. Primeiro, o programa que é importante, o programa é financiado pela União Europeia, no Mercy Corps, que é implementado. Agora, o foco do programa é que é a situação que é a Mota Maloa. O programa é que é implementado, primeiro, que é a gestão que é a Mota Maloa. O chefe do suco, o bairro Piteia, aprecia também o apoio para a prevenção. Mota Maloa, sempre há mostro risco e desastre, e há tempo, o dan. A minha nossa autoridade comunitária, orgulho, estamos saindo de Mota Maloa, até ter o meu orgulho. Estamos em Mota Maloa, sempre, tinha, 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 quando o dan, voltou, sempre há inundação. Inundação, estamos com a comunidade, a população sirena uma, estraga a população sirena, a sirena, a sirena uma, então, o projeto, o dan, é, com a União Europeia, o apoio, o dan, é, a minha nossa autoridade comunitária, a minha orgulho, sim, para a turma, a mudança para a Mota Maloa. Se o suco, o bairro Piteia, apelo para a comunidade sirena, a turma, a lhe, a lhe construção, uma, e a Mota Maloa. Fortunato Martins, Miguel Faluchay, RTTL.